Consegui muito? Beleza, hein? Daí me desceu Cadê ele? Só falta você Quem foi esse? O Chica? É ele aí Já tá queimado já Só pelo Chica Chica Amaro já tá, mano, marcadíssimo Pelo ronco do motor Mas aí, Gomes Agora o seu crime Fica mais aceitável, pô, agradece o Chica Não, pô, suave Ele fez a margem de erro, tá ligado? Fez a boa pro outro O Nhoque vai com a lane Acho que eu vou ao suporte Que o Gomes vai a top Já bane Sef Já bane Darius Ah, mas o Gomes joga de Sef E eu não jogo de Darius Não, não, é É aquela máxima, né, velho Eu não conheço o gameplay do Gomes de Sef Mas é igual eu falar que eu jogo jungle, entendeu? Não, meu Sef não é ruim, não Ah, ele tá suave por aqui Eu não quero desmerecer, não Que isso Mas a gente, eu tenho um histórico no Clash aí Aquele o Deer Top não conta Ah, não Caralho Tudo bem O Deer Top Não, tudo bem Se o Stomp que tu levou pro Deer não conta Seu set é brabo Aí, ó Joinha Foda foi só ter perdido pra um Deer Top, né mano? Isso aí foi difícil Nossa Senhora Tava tomando dive level 4 Caralho, Gomes Tava, assim, não era dive level 4 Nossa, estou sem vida Tomando dive level 4 com mais da metade da vida Era dive clean O nome disso não é dive, Gomes É violência psicológica Nossa, o Você tem ideia? O, 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 o Daivava o Fabrício resetar Ele Rancava a meia life do Fabrício Resetava o agro Voltava e daivava de novo, tá ligado? Era dive Ah, era muito triste Caralho, Gomes O cara daivava o Fabrício Dava Rical embaixo da torre Dava tempeio e daivava de novo Nossa, não O cara, mano O cara abusou do Fabrício, né mano? Que que eu podia fazer? Tá ligado? Eu tava embaixo da minha torre Tentava... Tentava no cu, velho Que moleque desgraçado A gente tinha uma Chivana Que jogou bem também Porra, entra aqui dentro, mano Entra no meu cu Cara, burro Tem um puta helicóptero lá em cima E ele fica no telhado Isso que é foda Ai, caralho Mano Acho que o clash mais trágico que eu tive Foi jogando com o Jão, velho Não, eu vi essa histórica aí Vi um barra nove Não, vai tomar no cu Só a galera jogou bem Sem meme, velho A primeira partida de Jinx Eu terminei todo fudido E dei, mano 30k de damage Chegamos no... Chegamos no... Na fase do... Vamos lá E o G É os guris Acabou, né? Aí, perdemos Acabou o game Tem um Platão Platão ali Diz que o Platão é o top Platão é o suporte Parece que esse moleque aí É a famosa smurf Pra diminuir o tier, né mano? Mano, o mid só jogou de leona, velho Que isso? Não sei não Vocês veem aí o draft de vocês, mano Não tem ninguém lá que eu não queira enfrentar, eu acho Mano, eu acho que Fizz é trotos, velho É, a gente pode banhar Fizz Certeza que o... Que o... Que o... Que o Luquinha vai mid, né? Quem só jogou mid? Não, se bem que o cara jogou só de Lissandra Sei que você tava falando de mim É, eu também É, foi mal Ó, o preso vai ser mais de ângua Tenho certeza Vamos tirar a Fizzed Fizzed? Fizzed? Tira a Lissandra? Não Ou não A Lissandra pode deixar Mano, eu jogo de Nautilus, velho Eu jogo de... Quase todos os subs, na moral O... O Nautilus a partir do Norte Jogo de Nasus Nasus é meio... Punk Ah, velho Nasus é muito safe, para Não, na lane phase é Mas é que ele cresce muito, né? Se o cara... A gente acaba É, mas a gente tá jogando em time, mano Pro Nasus tem um spike grande em time Deixa eu ver, eu vou colocar aqui Fizzed Fizzed Nautilus pode deixar aberto, né? Deixa, vai com uma vada Pega Darius 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 do top Quem... quem... Cês jogam contra? Ou... Quem é que banha? Mano, Darius é o counter da rapaziada aqui É, eu vou banir, eu vou banir É, então banhe Darius Tira o Darius aí O cara pica Darius A gente já tem um AVC, pô Ó, se a gente... Se a gente for first pick Pega... Pega set? Ou não? Pega, pega Pega, pega Pega, pega Dá pra alocar, né? No blind, Seth vai alocar Vai alocar set com o Norte Open? Dá porque Seth bate no Norte E o Phantom? Phantom... Aí cê joga na moral até o boneco parar de ser forte Porque é 2 minutos de game A única preocupação é o 29% de winrate do nosso top com o Seth Sério? Tá 20%? Que isso O cara já tá olhando o próprio time Aí... Tem que conhecer meus colegas Tem que conhecer Tem que conhecer Tem que conhecer Cê tem que dar confiança cega, cara Caralho Blood Trust Ah não, é 48, Calife 48% do Seth Na solo, na... Aonde? No Fipex aqui Até o próprio Clash tá mostrando Não, cê tá olhando o Fabrício ou eu? Eu tô olhando o Caneca Ah, então tá bom, é 48 Porque o meu Seth é muito cansado mesmo Aí, ó Sem criticar de minha parte, ok? Se não gostar, respeitar Então o Caneca não vai top? Eu vou top Não, o Caneca é top Eu não sei quem é, tem que falar Eu, o Caneca, vou top Ah, tá Bom, a gente vai banir o Zed Pô, os caras não tem ele carry main, velho Tipo, ó... Não tem, né? É, vamos amassar essa bot dos caras, só relaxa A bot lane provavelmente vai ser Vayne Leona, né? Que é o mais confortável deles Cês quiserem dar pra banir Vayne Cês acharem incômodo É verdade, tem um cara de Vayne aqui Não, mas dá pra deixar Ah, dá pra deixar Ah, dá pra deixar Eu acho que eu nunca te queria igual mesmo É eu e duas, mano Cê quer IAD aqui ou cê quer suporte? Não, eu vou suporte Não, eu vou suporte Então, né, mano Talvez o top enfrente o Recarim ou o NAR É, eu acho que... É, tem um NAR, né, mano? Será que aquele cara ali tá indo... Aquele cara tá indo de ângulo, velho? Então... Preza Deixa o NAR É, dá pra deixar o NAR open O top é o... NAR É, eu acho que é o NAR Esse lookinha deve ser o mid, né? Que ele tem o Zed e o Chris Mas ele tem um Olaf ali também e uma Riven Vamos ver aqui o Abrino O PGG Eu não tô vendo nenhum... Nenhum main... AD, não tem É, não tem nenhum main AD Só tem um Avene ali que enche o Sockman Pô, Zed, Fizz e Darius na primeira, é isso? Zed, Fizz e Darius Até agora? Aí depois tira... Se não locarem, vamos tirar o Recarim Pra não... Caso levar a Jungle Moram Lecarim? É esse mesmo É... Mas se vocês quiserem guardar a ban pro Draft também Tá carrinho, não Não, tá suave O que mais? Se vocês quiserem dá pra banir tipo, sei lá, o cara joga de Mastery Ah... Mas esse Nord que é o Jungle? Não sei não Eu acho que é o... O time dos cara é todo confuso, mano Parece que é o preso, né? Eu acho que o time deles vai vim com top e ADC primeiro, bota pra... Pode crer A rodada tá começando E meu Deus Toda... Toda... Toda nossa chave tem o mesmo... Nossa... O da Sangreta agora colhi Ah é? Todo mundo tem o mesmo bagulho? Uhum... Tem o da Lua Sangreta Caralho, é a originalidade, né rapazão É só os... Ed Boy Os Ed Lord Caralho, tem três maluco Com o mesmo bagulho Sim Que mesmo bagulho? O da... O da... Do Clash? Uhum... Tinha que trocar Tinha que trocar Tinha que trocar pra estrelinha pra gente virar Sakura Cardcaver, né? Aí Pra representar o fato Lógico, caralho É, os cara tem o first, velho Hum... Nós tamo Redside, né véi? É... É, Redside chato, pá caralho Não, a gente tá Bullside Ei Gomes, você prefere banir Darius ou Sef? Sef Não, tu prefere o Banos do Sef e deixar o Darius ou... Ah não, eu prefiro o Banos do Darius e picar a Sef, desculpa Tá Maruco, esse jogo Filho da puta Não vou mais jogar essa porra não Caralho, é que o do Nergul tem um milhão de winrate já, velho Eu não fiz aqui Agora a gente não tem a vantagem do Draft que o Rick provia, velho Ah... Acabou o game Vem! Que Lee, velho É o Lee, é o Lee do Lucas, velho Ah, boa, boa, boa Só puxando os agros aí, velho, gostei Mano, eu vou banir o Darius por enquanto Ah, é banir o Darius já Sempre tem tanto medo de Darius, velho Porra, só pegar um time Ai, ai o cara builda o Capuzo Spectral e acabou o boneco Ai... Desnecessário, desnecessário esse boneco É de vocês, é isso, Mordecai? É do Robb, 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 é do Robb É... Hein, rapaziada, eu vou contar um fato muito legal sobre o Lucas, velho Ele tem M7 de aço, só que ele escolhia não optar pra não ser um mono e aço Então vamos pegar o 7 aqui Pode ficar o 7 Tem todos os personagens, tem todos os personagens Pode ficar assim lá Eu acho que vai ser MF Leona lá, mano É, então eu ia falar, Calife, pode locar a Leona, velho É, melhor você garante a Leona pra nós que deixar pra isso Muita kill pressure Pode usar Eu não posso achar Lucas, para de bater punheta em cal, velho, para Caralho, me deixa, mano Tem que me masturbar a tona em posto Tem que só dar uma acalmada Tem que ter carinha, velho Tem que ter carinha em Nautilus Cês querem pegar o jungle ou o AD agora? Cês sabe o que que cês são de AD aí? Ó, os caras já pegaram AD, né, velho Cês querem jogar do que, Lucas? Dá pra ir de... de... É Z, Lúcia Leona e Lúcia é maneiro, né? Leona e Lúcia é legal, velho Mas eu acho que eles ganham a matchup, viu? E Varus Varus, mano, Varus aqui cê não joga Eu prefiro o Lúcia Pega o Lúcia, então Vamo ver, vamo ver se a gente perde a coisa a gente faz pela fate Ah é, né? Esquecemos dos próximos Peraí, falta o que lá? Top e mid, né? É Pode banir Lissandra Tira o NAR NAR Pode criar NAR NAR Cara, tem alguém chiando o HAD Também tão ouvindo Acho que o Calife tá bugando Dá uma... Cês não querem ir pro Voice não? Será que no Voice não melhora? Melhorou, hein? Suave Melhorou, melhorou Ah, nossa, os caras tão banindo os personagens de tudo, Lucas É... Qual o próximo que a gente banha, será? Hum... Não, não Já banhei no... Já banhei no 2, tô, velho Dá um ban no mid Vem, já banhei no mid também Você acredita o que mid? Ahn... não sei ainda Quer tirar, tipo, o Silas? Tirar... Catarina, alguma coisa assim? Tirar LeBlanc, velho Não vi se os caras jogam, mas foda É, o boneco é causado, hein? Tá bom Diana É, tô no Nergul, é assim daí E aí, esse pique aqui Cê quer? O do jungle é o mid lane, vocês que sabem É, vai no jungle Por mais eu tô pensando se eu vou de Jarvan ou de Red Knight Mano... Mano, é que depende Depende de se você quer fazer aquele Jarvan Tank, velho Não, vai ser Tank Acho que o Jarvan é bom, né? É Jarvan, acho que é Eu acho que a Rick sai e clica menos contra o Rick Carinho Pode clicar, é Jarvan Jarvan Jarvan? Ah Então fica o mid, então Hein, Gomes, diz pra mim que você tem todos os bonecos do jogo Eu tenho todos os personagens, tenho todos os personagens Ah, tá, mano É igual o Renato, velho Renato tem 300 anos de curso e não tem todos os bonecos Tá clean, clean, clean Eu sabia, Gomes Deu da puta de Jorn Sabia Danado, o Gomes vai amassar esse moleque Cês não lembram? Ontem, velho Ontem eu fiz esse moleque chora... Esse moleque Jorn chora sangue Esse moleque Jorn chora sangue Então vamos mudar a nossa expectativa Que moleque? Mano, o CF bate muito forte em Orden Eu não sei ainda o que eu vou no mid, velho Ah, você vai ter o last pick no gol, fica suave Mas se for mago eu vou de caçadinho, mano É, caçar unha é muito óbvio Eu vou até... É um monte de caçadinho, né? Caçadinho mesmo Aham Eu tô pensando em eu mesmo de... De Exaust Pode ser, eu vou de Ignite Eu tenho que trocar com quem? Eu vou trocar com o Calife E o Calife troca com você Eu tô sem skin porque eu sou humilde De Brawding Porque você é pobre, vagabundo Tem projeto não, né? Não, não A skin da Leona projeta, mano Eu prefiro ter um mendigo sujo me chupando Tem skin feia, velho É, o nosso time é bem early, só eu não Tipo, só o mid não É, mas a gente consegue fightar bem Mesmo no late O Calife vai... A gente tem muito dano na fight Tipo... A gente pode... A gente garante o early pra crescer o leite Com jarro em 7, 6, 2 aralha, fete Se tu jogar no flanco, né, Gomes? Vai ficar igual um bote Vamos ver sua pressão Vai ficar o primeiro vou usar Ah, vai ser clean Eu confio em mim mesmo Gomes Go Ai, caralho Ai, caralho Gatinho Ai, caralho Mano, será que a Worf é o opa, a Elizabeth e a Hulk e a verde? Acho que não, né? Cara, eu vou pegar uma água e dar um rijo antes do jogo começar Já volto Pela a pé Eu não consigo entender Ah, só Mano, eu tô jogando um joguinho de celular do Nanatsu no país, ó Ah, que ponto a quarentena não faz, né? Pois é, velho Pensa nisso, Gomes Mas pensa que podia ser pior, né? Podia estar desidratando na punheta É... Muito pior Caralho Não pulo, não pulo, gato Dá pro chão Tamo o jogo Não pulo, não pulo Não pulo Não pulo Caralho É muito fácil deupar boneco sr Deupar boneco? Ah, tá no... No vídeo Jorge Jogo eletrônico Tchum 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 O que tem uma estreia mais alta é o Django O que tem um segundo Gomes gritando no fundo da casa do Gomes? Ah, minha mãe Sua mãe tem a mesma voz que você? É Ou será que eu tenho a mesma voz que minha mãe? No caso, você tem a mesma voz que sua mãe Porque ela veio primeiro Cadê? Cês querem tentar dar um invadizinho da moçada ou não? Dá pra ir Será que tem um Nautil lá, né? Deixa só a entrada Ah, então só Tá, eu vou pro top Hein, Lucas? Oi Rushar o dois pra bater nos malucos Suave Não vai morrer se eu não fiquei um completo acéfalo depois de ficar sem jogando sport Como é que faz a carinha feliz? É assim, né? Caralho, mano, que skin feia, velho Essa skin horrorosa Mas ela ninguém tem, porque ela foi banida do jogo Foi banida do gosto popular, no caso Nada, do jogador processador, right? Ah, é mesmo, né, velho? Aham E aí eles perderam e aí tiveram que tirar E aí quem tinha não pode tirar a skin que a gente já tem Caralho, pô, que da hora Parabéns, agora você tem uma skin feia e exclusiva É algo Isso, não tem Não é não Antes exclusiva do que só feia Ah, o lixo foi no bot side Foi, foi Começou Foi no hatch Onde? Já tava aqui no Quando eu cheguei O primeiro gank vai ser top side aí, provavelmente Cuidado Que isso, velho Tá apontando com Mas é a Biscoito Ah, é o Bicoito Ticoito Tá em dia Cala a boca Tá entrando no blow, né, velho Tá Pô, já tô com a pressão aqui no top, Django Nice, nice Django dos caras tá indo pra top side agora Só agora? Provavelmente Pelo timing Aí, eu olhei Ele já tinha feito Não Precioso, é bem ruim, velho Peguei Hum, tomei esse C-Lock, peraí Você é bom demais Consegue recuar? Pô, eu que sou muito bom Eu quero só um cover aqui, Ano Tô aqui, tô aqui, tô aqui já Tenho que pegar eles mais espaçados, mano Se for assim, eu tô muito Muitos danos do W e do E dela Tô aqui também Cuidado, viu, bot side, tá Cuidado pra ele ser pra lá Guarda lá Ó aqui, cara tá aqui, ó Cuidado, cuidado Tá sem smart, tá? Ele vai passar mid, nego, vai talvez começar esse campo aqui, tá? Tá, 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 tá Ela tá aqui Ó Ó O carí, é o nostradamus da jungle Tá, passou mid Quero tentar, de novo, busca Eu agressivo aí, tá, no mid Dá pra ir agora, ó O cara vai voltar, tá? Aham, eu tô suave Deixa eu pegar, deixa eu pegar o level 6 Só bate, só relaxe Eu tenho ignite não, ele tem A troca do notch é muito forte Volta, volta, hein, ó Volta que eu chego, né, ó Mid de mi, hein Boa, eu tô chegando, tá, hein, ó Você ganha, você ganha Esse 1x1 do mesmo feito Poxa essa wave aqui, dá pra gente Subir e guardar de angulo Ó, o, 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 o cara aqui, ó Recarim Quer fazer? Recarim ganhou o flash, o Warne ganhou o top Faz aí que eu vou resetar Tá bom, tá bom Vem, 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 bate aqui Deixa que eu tenho que eu vou barra Suave Recarim tá topside Hein, Gomes? Dá pra você fechar a Bork, viu Essa matchup Dá Vem aqui Cê sabe o que é Bork? É que tem um Warne Que que foi? Pode ir embora que eu tenho flash É, Blade of the Ruined Ó, eu falei show aqui no mid O Shrigg é nice O Warne tá bot, mano Essas pessoas bilingam é difícil, viu Essa wave aqui me fodeu, velho Eles vão chovar Ah, o Nauticals tá de bagulhinho Aí, ó Tá chovado Não hita não, hita não Tô sem flash Melhor trocar agora não Mantenha calma aí nas trocas, velho Os caras são bem fracos, velho Só mantenha aí a calma Tô do seu lado Tô do seu lado Hum, cê tinha usado o bagulho, né? É O Karen tá sem go É, velho Eu vi que cê tava com isso Safe Ô, caralho O Gouken invadiu o Red aqui? Aham, bora, bora Mano, tamo subindo O Pabot tá chegando Fica esperto Mano, já... Já pega essa wave que tá chovando Mano, esses Seelers e esses Recarem são muito porco, velho Vem no blow, vem no blow Vem no blow Tá do seu lado O Warne, ele voltou pra lane de TP ou ele foi andando? Andando Ah, é por isso Ele forçou meu flash aqui embaixo Ah, o mid, o mid, o mid Ó, o Fala antes, hein? Não, não É que o objetivo era wardar O cara só deu mole, entendeu? Vamo invadir o blue dele agora? Ei, nego Vamos fazer a play aqui Fechando, fechando, fechando Cê quer que eu mantenha a pressão no top? Cê que sabe, o cara vai passar aí agora Tá Só deixa a wave Essa aqui é a wave do 6 do Nautilus, viu? Suave Calma aí que eu tô chegando por trás Fica esperto Forra Newton Forra Newton, o Recarem tá aqui Ó, essa vada vai Todo mundo aqui Não consigo ultar, não consigo ultar Hey, Maker O mid tá aí também Não, tá aqui Vou morrer antes, vou morrer antes Acho que eles vão cobrar Aroth Acho que não Vai Calvado Tá sem flash, né? Ele já usou o passinho, já? Ainda não Meu combo chega nele Eu tenho 6, velho Vem, vem cá Vem cá Mano, faltou o Minion pro Minion Puta, cara Que dano, velho Se quiser farm esse Minion, a gente tá ouro O Recarim desceu O Recarim desceu Não, acho que não é worth da Ele sumiu do top Ou ele tá no Aralto ou ele tá descendo pro mid Cobrar alguma coisa Ele usou seu ult em você? Ah, roubou Sai da ult Sai da ult Vol pro Nautilus, vol pro Nautilus Ah, my bad, velho Perdi a porra da visão Da visão Relaxa Já pegou um Foi um por um Tá suave A kill ficou pra ela? Ficou Mas ela não spikeou muito não Encontrou caçadinho, pelo menos Caçou o Ardal Aralto Mas acho que eles já estão caindo Chegando, hein, ó Ô... Negócio Ixi Você sai? Acho que sim Parabéns Gastou o Ghost, né? Aham T-Dragon 38 O cara nem tinha gastado ult aqui no top Parei a base dele aqui Vô, vô, vô Mano, ele vai resetar errado Só dá pra cobrar um Drago, hein, mano Ó, falta 29 pro meu ult Ó, falta 29 pro meu ult Deixa eu setar uma pink ali Picks perto, Luz Falta 4, 13 10 Já puxi Peraí que eu vou fechar a Rod of Ages, viu? Tem TP? Não Não, não tem mais antes de start rápido Eu também não tenho TP não, tá? Vem, 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 Luc Vem, Luc Deixa eu tankar aqui, Calife Pô, boa, vocês derretam essa porra, velho Cara, é muito boa, velho Não, arrombado, sai Cuidado... Cuidado top que o Silas tá minha, hein Tá Ô, eu acabei de gastar ult aqui Bora Safe, tá safe, safe Ó, o Silas voltou Ô, ele gastou tudo aqui em mim Não deu em nada Fala de caçadinha Que... Ele não faz cortar cura, né? É... É muito fora da... Só que ele agressiva não Eu chego aqui, eu tô aqui Ó, o Recarimber tá aqui, velho Ele já usou o cura Já usou o passinho dele Tá aqui Matei o Recarim Nice Só ficar vivo agora Ó, tá bom Não, ele não me daiva não Não, ele não me daiva não Mataram quem aí? Eu matei o Recarim Mano, eu vou tentar um knock-up, velho Se ele tomar um knock-up, ele morre Ô, ele tem flash, tá? Ele vai pegar você Ele não vai não Deixa quieto Mano Eles querem manter a pressão aqui no top Eu sou o ego mais baixo Eles querem tirar alguma vantagem daqui Tem um TP aqui, ó Tem um TP aqui Tem um TP, eu tenho um TP Qualquer coisa... Eles tão... Eles tão no Aralto mesmo Vocês querem que vocês querem lutar o Aralto? Ou vocês vão vir lá? Precisa nem ter mana quando você faz board comigo Acho que melhor não lutar, não Tá Eu pego Ah, f*** Eu f*** Eu f*** Eu f*** Eu f*** F*** Eu f*** Eu f*** Eu f*** Eu f*** Eu f*** Nada, a velocidade da Ancora é mais rápida do que a da Leona andando Na Zenit Tipo, eu ia encostar nele no meio da tragédia Olha lá Eu tenho TP pro top, qualquer coisa Gastou, gastou o Aralto aqui Gastou o Aralto aqui Gastou o Aralto aqui Pega a casquinha Casquinha vazou Vem cá, tem rio na minha cara Que desolude Tem uma pink aqui, depois nós pegamos Aham Ah, tá suave, top, né? Mano, meio que faz isso, Lucas Se ele tenta cair pra você Eu solo a MF mais rápido do que ele solo, entendeu? Demorou Oscilasmia Mas assim, a gente foi muito troll, tinha tudo A Karen desceu Foi nice, foi nice Ou resetou Possivelmente resetou, velho Aham É blue ou não? Quero, pera aí Tô limpo aqui Mano, se liga Tamo o big, velho Mano, esse game é nosso, velho É só jogar do jeito que a gente tá julgando Mano, agora a troca é sempre ser troca, velho Não tem jeito mais É, agora cê tem sustain, velho Cê tem sustain, a gente troca, se der ruim A gente sai, cê volta a gafogar pro... Sim A Karen tá topside e eu vou rodar seu hatch, tá? Pra caso ele me roubar algo assim Tá Limpa a pink ali, tá? Aham Ó lá, ele acabou de usar a visão Ali, ó lá, 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 lá Tá no seu hatch Vamo lá, vamo lá Dá tempo? Já tô descendo, já tô descendo Pode ir Pode ir Boa Hum, foi mal Não vai apertar 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 Porque é muito dano em cima da... Eu soube, você soube? Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui Ai, não consigo usar o W, não consigo usar o W Ahn... 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 Ou... Tem o... É... Falta 30 pro Magnite Cês consegue levar a torre do bot primeiro? Não Não Ele... Ele arautou aqui o top, véi Caralho Caralho Sim É verdade É o terceiro Ó, o Silas Mia Talvez vá top, véi Os caras vão ficar forçando o top pra sempre, eu acho É, eu falei, eu sou o Elon mais fraco, eles vão criar vantagem aqui Só relaxa Eu tô suave Eu tô criando nenhuma, pelo visto Ó, o Recarim aqui Cê quiser dar um all-in agora que vai nascer o Dragon? Ô, o Silas tá a Mia ainda, véi Deixa eu... Recarim, cê passa aqui pra gente pegar o bot dos caras e o Dragon? Tem um ward aqui Tem um ward aqui Recarim bot Recarim bot O cara deu all-in Recarim tá aqui Tentando chegar, véi Volto Ó, o Silas aqui também Ai Nossa, não consegui combar, mano Tem heal? A gente não tem heal Tenho não Mas tá de boa, a gente mata Ai Nossa, cê quase me matou, moleque Ai, carai Salva as, nego Salva as, salva as, salva as Cê não queria um abraço, não? Saiu, saiu, saiu Saiu Hum É, o único problema é o Silas, véi Ai, o Fabra foi de B Nossa, agora eu tô gigantesco Tô fechando aqui, véi É, alguém vai ter que fazer um corta-cura, mano Eu não consigo fazer Eu faço aqui, eu faço aqui Eu ia perguntar se vocês acham que eu fazia Pra atrasar minha build pra carai, mas eu fazia Hummm Calma aí, Lusca Não seja pego, só isso Vai pra trás do mínimo Ai, carai Mano, eu tô chegando aí com a ult faltando 20 segundos, velho Pessoal tem um mano pué, mas é suficiente Mas guarda então, guarda, guarda, guarda Eu tô de... aí, ó Trollou, eu tô de hatch Boa, boa, boa Eu trollei no top, eu fomeei muito nesse troco do ar Já vai na outra Matou Boa, boa, valeu, pô Até não chegar Silas tá caminho, eu acho Eu vou descer pro drag, eu já vou descer pro drag A gente tá quase chegando Não, não, quase, né Mas... Quase não Tá um pouquinho Se quiser lutar, mano Solado, 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 solado Solado Vai ter o... O cara tá achando que tá jogando com bronze Vai ter o Silas e o Orne, né Sim, mas eu não posso... Eu vou perder um wave muito grande no top se eu descer Tá suave, eu ainda tô aqui Não sei se a gente mata ele, não É... Você quer que eu vá top agora? Você quer inverter? Se eu stunar ele, a gente mata, mano Só relaxa, vai fazendo isso daí Inverter é bom, o Aralto já tá nascendo O Aralto é um minuto É melhor inverter mesmo Calma, 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 calma Ah, um bicho, velho Peguei, peguei Sim, sim, sim Sim Podia deixar, é, mano Eu tinha que virar nele, mano Não tava, não Acho que o Silas pegou um neutralizado do Avada De 300 de gold 600 pra conta Tinha que virar nele mesmo, eu acho Ah, que pra mim a prioridade era o drag Não, não, a prioridade era o drag Só tô falando que teve um ônus do bônus É... Acontece Foda que foi duas, né mano Moleque já tava gigante Tá suave, pô Se você ser lock no moleque, ele pode estar grande o quanto ele quiser Vocês inverteram? É, fazer o Aralto, né? Desculpa, desculpa Tá suave, tá suave, tá suave Eu seguro aqui por um tempo, eu seguro aqui por um tempo Eu consigo ter um bastante Clear Wave Eu vou fazer, eu vou fazer um Slow Push aqui no top Tá indo pro mid Tem Ignite em 15 Top laner desse tá onde? Tá no mid Já tava no mid Tá subindo agora ou não? Tem dois no mid Tem alguém top? Fique esperto, Lucas É, talvez feche em você Acho que mais umas duas oeves e a torre cai aqui Que caiu Vamo engajar no Silas, velho Tem um Ward aí, né? Tem que cortar a crua, né? Tem que cortar a crua, né? Eu tenho Ignite Eu vou ter que resetar a crua Mano, dá pra pegar esse moleque aqui, ó Não é minha volt não, tá? Chegando, chegando, chegando Abad, tem stun? Boa, boa, boa Tive que resetar, eu não consegui defender o bot não Eles gastaram o ultime Caralho esse moleque tá agrede Tá tankando pra cara aí, ó Tá suave, pessoal Tá morto É isso que ele tá Proanômetro comprou muito tempo Ah, daqui a pouco eu consegui punkar mais, velho Ainda não tô punk Ainda não tô dano dano Tá suave, nego escala até infinito, velho Ninguém pegou o Aralto? Ah, o Aralto não deu pra pegar Não, mas foi o Worth A gente pegou o executado do Silas, velho Pode ficar na side que ela... A MF vai ter que lutar, velho Ela não vai ficar com você lá, não Tá O Arne tá maior que o Silas agora Ah, é por causa do... Só Fire Keep aprimorado Fica o top side, deixa eu e o Avada Medium first Tá E como não tinha ninguém, eu tava puxando Moro A MF tá top Acabei de ver ela lá Ah, o Silas aqui Um V1 você ganha dela, né? Sim, um V1 ganha dela Mas o problema é que ela não vai tá um V1 Certeza que ela sempre vai tá na cola dela Tem um gol ali, ó Aham Vocês querem guardar Deep? Já coloquei umas Wardzinha Mais ou menos, mas vai da co Cheio o Recarim Ó, tá Eles vão puxar T1 Posso limpar a wave aqui com o ult Não, não, guarda Se quiser ganhar tempo Guarda Sabe, o Karim tá indo pra bot side Os caras tão transicionando pra bot, velho Mano, só vai puxando o top, velho Não tem ninguém no top Só pra gente pegar aqui Se quiser fechar a MF Quisar fechar a MF Não, não, tem muito negro aqui, ó Cuidado, sabe? Tá todo mundo, velho Boa, boa, boa TP do Arne Só continua no top, velho Continua no top Tá, tá Agora eles... Vamo ver Estão começando a fechar Começando a fechar no top Já saí, já saí Já saí, já saí Voltaram, voltaram Voltaram, voltaram Voltei pro top Só, só faz o cutback Nossa Pode que eu também CC logo aqui atrás Tá good, tá good Continua aí, continua aí Entrega, entrega toda Pronto, agora volto Resetou um drag Resetam, vamos resetar Resetam, resetam Não dá tempo não, velho Eles tão indo muito rápido demais Eu tenho... eu tenho TP Tô safe Tenta segundos, velho Quer ir Barão? Barão Eu acho que a resposta melhor do que nós DC Barão, Barão, Barão Vamos Barão Tá Eu comprei uma pink Eu pinko o Barão? Pink ou Barão? Tá Ah, eu tenho pink também Pink é outro lugar Bora, tá Rápido Então foca isso aqui, esquece o bicho Tá Se eles virem, a gente vira, tá? Tá 10 put 10 put Tá boa, é nosso Boa, boa, calma Mais calma, mais calma Continua puxando a side? Continua puxando a side? Continua puxando a side? Continua Continua Agora é o split master, velho Agora é ficar brincando split, tá? Vai ser 2-1-2? Vai ser o 3-1? Vai ser o 3-1 ou 2-1-2? Eu posso ir top, velho Eu tenho TP Então eu entendo, velho Então vamo ficar no mid de novo É, vamo 3-1, vamo 3-1 Sim E é bom deixar o Gomes no bot Que ele puxa mais rápido que o Nergul, torre Calma aí, Lucas Cuidado aí, eu tenho que ser talvez Tá, o Silas tá mid Tá todo mundo minhado, velho Corre, carinha aqui Carinha Carinha Quer fechar os Silas? Colar no mid aí pra fechar esses Silas Fecharam Só recua Consegue sair? Não Gastaram o ult do Nautil plus em mim Nossa, eu tô morto Por aqui? Levei a T1 Sem chance Tá, tá Vou sair, vou recuar, vou recuar Foi um momento deep, velho É, velho, tá A gente foi wardar E te encontrou assim com uma aloca Não, se quiser descer pra mim Tô subindo aí Olha que sai Mano, eu não recomendo essa troca de vocês dois aí não E trolo Vai, 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 vai Não tem problema, não tem safe, safe, safe Tenta o tá Tem o flash, tem o flash Ele te pega Sim, agora o flash Sai Boa Boa Good job Matou, saiu fora, mec Que demais Mas Você para ele, nego Para, para Eu continuo bot? Aham Ok É a única side que ainda tem 32 Mas Mas eu não seguro Eu não troco o Silos sozinho, certeza Consigo ficar contra o Silos então Se quiser eu fico Eu posso Vamos ver, vamos ver na real Mano, eu e o Lucas é uma metinha porque a gente mata ele, velho 100% Ó, o Silos vai aparecer aqui, mano, dá pra gente matar ele Tô fechando moleque agora Naute recall Naute recall Mano, vou puxar o mid É, vamo puxar Vamo puxar Tem varão ainda Ele vai aparecer aqui Vamo pra T2 Bora, bora Se tivesse só MF e Naute, só pra deriva Não, tá não Check out Tá aí Falta 30 pro ultima O Arn vai aparecer aqui Tá Pega Red Ô Luci Tô indo lá Ah, não é difícil de tirar agora Não Mearam todo mundo, né Dá pra você continuar aí, Gomes, eu acho Tá Ah, agora falta 200 pro Gumi Eu vou resetar quando eu tô com... Silas Silas, Silas, foca o Silas Boa Boa, boa, MF, MF, MF É isso, é isso, é isso, é isso Nice time, porra Orn, peguei o Orn, peguei o Orn Grudei, grudei, grudei Ah, eu não pego ele Eu não pego ele Eu não pego ele Fechou Eu pego Ah, agora eu pego Boa porra Nice, toma esse Ace aí, seus horrível Caralho, que teamfight foi essa, velho Fabrício, dá pro T2Bot? Ahn... Acabei de dar TP na TF Mas eu desço É pra capitalizar o máximo que der Oh, pode falar, TPzão 1 Ô caralho É só torre, tá? Enib não dá, só torre Sim, sim, tá Só tem o Nautilus vivo, velho Eu levo, eu levo essa TP É, mais vada, mais vada É, vada, vada, vada Melhor Ó, pega isso daqui, velho Dragão em... Reseta pra dragão 1 minuto Tá Eu tô com o Triscan na Bagway Ainda bem que o Nautilus tá em mim ali Daí os caras ficaram vendidaço, velho Sim, velho Eu vou vim sem pink, velho Eu vou vim, eu vou vim Eu vou vim, eu vou vim, tá suave Safe, top Dá bem, dá bem, dá bem, dá bem, dá bem Graças a Deus Deus ajudou Alguém vai ter que aparecer aqui, ó Já vai pro... Top Ela, Warne, tem TP? Não, mas eu acho... Warne não tem TP Warne tem TP? Eu também não tem Eu não vi, eu não vi se ele gastou TP Eu acho que não, acho Não, eu acho Ele veio andando, ele veio andando Ele veio andando Na dúvida ficar com a gente Na dúvida ficar com a gente Por esse drag aqui, velho Sim, velho É a Alma, não é? É a Alma Nossa, aí não Dá pra lutar isso? Dá, dá, dá Também é muito damage Mata o Silas Mata o Silas, mata o Silas Mano, a MF Nossa, acabou Ah, botei mais jogo pros caras, mano Tressionei 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 Boa Mano, eu destruí a MF, velho Mano, eu joguei um Nautilus em cima dela, velho Ela perdeu mais na metade das vidas Nossa, boa, velho Mano, ela não cons... Não, não tá viva Ela não conseguiu dar uma barragem de ult, pô Ela... Eu tava do lado dela, ela tomou só o Qzinho Vamos puxar o inibe Pode ir puxando aí, que eu vou arrumar as waves Vou resetar e a gente pode barão Deixa eu acertar a visão dentro da janela dos cara, então, velho Ah, o Silas não faz mais nada, velho Não, não, tá suave, tá suave Os caras tão mortos, dá pra fazer Recuei, recuei, já deu o time É barão aqui, hein Eu vou roubar o lobo Rouba lá o group Cuidado pra você não tomar o pick-off Mano, eu reseto e volto a tempo, velho Eu vou pegar só o bichinho aqui, só Eu tô sem pink, velho Já voltei, eu tenho pink Eu consigo meter pressão no bot, que eu tenho TP Dá pra você fazer isso, mas eu acho que é melhor O foda é que eu não consegui fechar a dança da morte como eu queria Eles foram secos no Nubara Tá suave O MyBad pelo campo já, mas... Alguém vai ter que responder o bot, eu vou puxar lá Puxa aí, nego, faz uma pressão Só fica dançando com os caras aí, ó Não, não, não dá start, hein Cuidado pros caras darem start rápido também, mano Os caras tem Nautilus, tem Orn, tem Recarim, cuidado Deixa eu tirar isso aqui Agora tem espaço pra pick Dá pra começar Vai começando aí, mano Eu tô aqui só de base Tem que esperar o calife, tem que esperar o calife, calma Não, não, calma Ele sabe que ele tá aqui Ele sabe que ele tá aqui Não é bom não, é puxar a pop Pô, eu tô puxando o bot aqui, velho Não tem ninguém pra responder Ó, deixa o nego puxar, pô Eles guivaram, eles guivaram aqui Ó, o foco é o Silas e a MF Fabriss, entra com seu R no meio da galera Entrou com R Qualquer um, Fabriss Qualquer um, só dá R Calma aí, eu não tô conseguindo Consegui, consegui, consegui Nossa, vai faltar dano, velho Nossa, fui deletado O foda é que eu não consegui achar MF no meio da Movuka pra cancelar ela, velho Então, continua aí, nego Continua aí, continua aí Hummm Ah, ele perdeu tempo com o Jarvan Cabo Cabo Boa Nice, Cali Não tem, não tem Recau agora Hum, mas ele não leva a torre Não, não leva o Nexus A torre eu levo o Nexus, não Mas é suave, velho O cara vai Leva, né Vai mini, brilha os minions Os cara vai, os cara vai ter o trampo de tipo, não ter um Baron pra gente segurar dois níveis Tá ótimo, velho É, agora só comeu o top, velho Eu não consegui o Tacedo ainda o suficiente, eu devia ter o top mais cedo, não consegui Ah, tá de boa, eu tomei o R inteiro da MF É, então eu também, foi, foi my bad, eu não achei ela pra, pra dar CC nela, velho Nossa, o gameplay tem muito que melhorar Que isso, cara Seria, seria, seria Tem que o Gomes Cara Não, pô, o cara é o próprio coma, velho O cara é um gênio do gameplay Não, maluca O cara é o coma, velho Está a terria Eu tenho o Baron, velho É, agora é só puxar o top, velho É, salvamos o top Nossa, que susto Eu achei que era alguém dando invade e não é de um Porra, é, velho Que moleque ousado É, então Tipo, mano O Recarim acabou de fazer o Gromple É, junta aqui na jungle dos caras e a gente pega todo mundo Eu vou, eu vou pela lane, velho, eu vou pela lane Fechar eles Ó, dá pra pegar esses aí já Continua com strong white aí Tem alguém aqui, é Tô puxando aqui a wave, tô puxando a wave Tá rendida Ah, nice cabeçada aí, velho Que você vai dar aí em cima da minha estompa Nossa, e essa, e essa Boa Tá, a onex tá aberta, velho Vamos lá Tá aberta Tô preso Tô preso Tô preso Tô preso Aí Tô preso Cheguei com wave, clã Cheguei com wave Cheguei com wave Chegou perdido Opa, e aí, Recarim? Nossa, acabou, velho Os caras são horríveis esses dois do bot Oh, e aí, Silas Qual é que é, velho? A puta que te pariu, caralho Vai, velho Easy peasy Boa Uff Esse game foi muito mole É mole É mole É mole É mole É uma derrota azul Gente, deu uma skillzinha, precisa ficar feliz ali É só pros caras terem a falsa sensação de esperança Caralho, com essa partida eu subi de leve, eu tava tipo com zero de XP Paralho Também subi, eu tava na metade Cara, não, eu subi, eu carreguei o ciclozinho inteiro, velho Inteiro Claro Completar a missão, vitória Ah, aquele bagulho, né, velho Bot lane wins Better bot Ah, ganhou uma caixinha, ó Nice Ah, que alguém tirou S? Eu tirei S também Eu não tenho S, eu não tenho caixa pra tirar FFL É o próximo cara Tirei A Eu fui carregado Caralho, a minha mina já mandou um caralho, cadê tu? Tiii Tiii Deixa eu falar pra ela Fala assim, piranha Tá rolando clash, você tá louca É Como que tu manda mensagem nessa hora? É, oxi Chegou a refeição na hora do intervalo Valeu mãe, tamo junto Ó Ó, essa aqui os caras tem time formado certo, né Acho que sim Ah não, não Ah não, tem Tem elite, tem jungle, tem mini, tem top Tem first pick Tá engraçado, aqui pra mim tá aguardando adversário ainda É, também Mas já tá mostrando É porque as chaves tem que acontecer ao mesmo tempo, ó FF TWT tem que esperar alguém do Tch 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E aí 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 E aí